Você está escutando o som do Peixava? É, do Corridão, é Só Garcia aberto, é Se prepara pra tomar Abre as f daring e vem senta Se prepara pra tomar Abre as f blijness e vem senta Se prepara pra tomar Abre as f dang e vem senta Se prepara pra tomar Abre as f Sally vem senta Mãe? Yes! Eu não sou o que você quiser Toma na buceta Toma Tama, tama... É Tama, é Tama, tama... É Tama, é Tama... É Tama, é Tama... Nesseu, conformou a funcionar, Não tem umimmtão, muita coisa aqui nessahoota, Quer sentar na minha piroca, só tu me chamar que eu vou Vem com a buceta fazer o movimento Pra com a buceta fazer o movimento Preparada pra tomar tudo a lenda Vem com a buceta fazer o movimento Já vem preparada pra tomar a lenda Toma-se, toma-se Vou-que-vo-que